Olá, meu nome é Vanessa Andreotti, esse então é o segundo vídeo sobre minhas reflexões e vivências em relação à internacionalização e cidadania global, enquanto professora visitante na Unicamp aqui no Brasil, saindo do meu contexto do Canadá. O primeiro vídeo foi sobre o meu contexto geral de pesquisa e dois projetos recentes, então se você não viu, seria interessante ver esse primeiro para poder entender de onde é que eu estou falando. E esse vídeo é relacionado a reflexões sobre a internacionalização no Brasil. O terceiro vídeo será sobre reflexões de alunos que participaram do curso Ideais de Cidadania Global na Unicamp. Então, em relação a reflexões sobre a internacionalização no Brasil, o primeiro tópico que eu tive que pensar quando estava por aqui é que houve uma aceleração muito forte da discussão sobre a internacionalização devido ao programa Ciências Sem Fronteiras. Quando eu saí do Brasil, há 15 anos atrás, as discussões sobre a internacionalização eram praticamente não existentes. Existiam processos de internacionalização, mas as discussões sobre os processos, sobre os paradoxos, as contradições eram inexistentes. Então, quando eu saí, eu fui com o intuito de fazer uma pós-graduação relacionada a questões sobre desenvolvimento internacional e cidadania global na educação. Então, eu estava interessada em hierarquias de valor relacionadas a culturas e ao conhecimento. E não havia muita gente interessada nesse assunto no Brasil. Hoje em dia, é uma coisa um pouco diferente por causa do programa Ciências Sem Fronteiras, a massificação da mobilidade internacional. Então, existe muito mais interesse. Foi super, então, importante para eu poder voltar depois de 15 anos para o Brasil, para eu poder entender um pouco mais sobre essa discussão. E essas reflexões são contingentes, né? Então, eu vou conversar com vocês sobre o que eu estou entendendo agora e amanhã pode ser diferente, porque isso se modifica com o encontrar com outras ideias, com outras pessoas, né? Mas eu vou colocar para vocês o que eu estou pensando hoje sobre isso em relação, né? E a partir do meu contexto de vivência nessa área nos últimos 15 anos. Então, o que eu encontrei que foi muito interessante foi as diferenças entre as áreas aqui no Brasil. A percepção das áreas sobre a internacionalização é extremamente diferente. Então, existem as áreas social e humanas, né? Áreas da saúde e áreas de exato. E as minhas conversas com pessoas nessas áreas me mostraram que realmente existe uma percepção muito diferente da internacionalização relacionada a um relacionamento muito diferente que as pessoas têm nessas áreas com o conhecimento, né? Então, eu coloquei, de uma certa forma, as humanas desse lado, as exatas desse lado, que estão realmente em oposição e uma certa competição, né? Onde existe um abraçamento, né? Não sei se vocês falaram para o Brasil, uma celebração muito forte da internacionalização de forma não muito crítica dentro das exatas, né? Porque é compreensível, né? Então, as pessoas com quem eu conversei falaram muito de pesquisa de ponta, né? E pesquisa de ponta, nas exatas, fica muito mais claro o que é pesquisa de ponta. E está relacionada a quem tem os melhores laboratórios, a quem publica mais em jornais de prestígio, né? Em oposição com as humanas no Brasil, onde existe uma percepção da internacionalização até como ameaça, né? A soberania das humanas aqui. Existe uma crítica muito forte ao imperialismo cognitivo e linguístico que existe realmente, né? No âmbito internacional, de se falar em rankings, existe tudo isso, mas que às vezes provoca uma reação de insularidade dentro das humanas, né? Então, talvez eu não precise, então, da internacionalização, eu rejeito e de forma desengajadora, né? Então, aqui existe a celebração não crítica versus ao desengajamento, né? E eu estou aqui generalizando. Claro que existem exceções nas duas polaridades, mas eu achei muito interessante que houvesse esse embate. E tem a saúde no meio de tudo isso, né? Que precisa lidar com questões humanas, principalmente em relação a populações carentes e está mediando, então, as iniciativas do governo e as iniciativas que chegam até essas populações e também tem que lidar com pesquisas de orientação mais exata sobre o que funciona, então, dentro da medicina. Então, nessa área a gente vê um pensamento muito mais contextualizado sobre a aplicação dentro da medicina, dentro da saúde, que prioriza, então, o contexto brasileiro ou contextos similares como o contexto da América Latina. Então, e esse pensamento lateral, quando existe muito financiamento privado dentro da pesquisa, que é o caso lá fora, ele não acontece. Então, os relatos que eu escutei nessa área foram de pesquisadores muito orgulhosos de poder agora estar em posição até de ensinar para fora, né? Quando lá fora está em crise, o que a gente se apresenta, como se pensar com mais criatividade, com mais ingenuidade, ingenuity, eu estou pensando em inglês, com mais genialidade, né? Na resolução de problemas sociais, que já é parte da formação desses professores dentro do Brasil, desses pesquisadores, né? Dentro do Brasil. Então, foi uma coisa muito interessante ver essas diferenças da social, das ciências sociais e humanas exatas e da saúde. Aí, a gente tem, como já mencionei, sobre a humanas, né? São posicionamentos diferentes frente a imperialismo, as impercepções de imperialismo diferentes, né? Então, aqui a gente está falando, dentro da literatura crítica sobre a internacionalização no ensino superior, a gente tem imperialismo cognitivos, acadêmicos, linguísticos, de indicadores de performance, e as diferentes áreas tinham percepções diferentes da função desses posicionamentos e de como a gente pode se posicionar frente a eles, né? Então, exatas é uma posição menos questionadora e, dentro da humanas, uma posição muito mais questionadora, muito mais crítica, mas também, às vezes, de rejeição, né? Reação, é uma posição reativa. E fica, então, um questionamento muito grande pra mim, né? De como é que a gente traz uma discussão onde a gente possa repensar esse posicionamento. Outra coisa que me interessou bastante é essa questão do valor simbólico atribuído à experiência em países de primeiro mundo, né? E uma reprodução da propaganda, né? Que é que eu tenho um exemplo do Ciências Sem Fronteiras, então, é um exemplo que eu estou usando a partir de diferentes vivências, né? Não foi uma vivência só. Mas, então, a história seria de um pesquisador perguntando pra um aluno do Ciências Sem Fronteiras no Canadá sobre a sua experiência e esses alunos, não foi um aluno só, foram vários, relatando experiências de racismo, experiências de dificuldades, experiências de percepção de que as aulas, os professores no Brasil são melhores do que os canadenses, né? Então, eu estava numa certa reação ao que eles estavam encontrando em relação às suas expectativas no Canadá. E daí, os pesquisadores, então, voltam a perguntar após o retorno ao Brasil, após o programa, né? O que que, quais as reflexões após o programa e a avaliação desses alunos sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, os alunos respondem que foi tudo maravilhoso, o Canadá é maravilhoso e todas as percepções negativas saem pela janela. E esses pesquisadores, então, se interessam por que que, quando estavam no Canadá, houve essa percepção negativa e, no retorno ao Brasil, isso desaparece da narrativa e alguns alunos, então, começam a falar sobre a questão do valor simbólico dessa experiência no contexto brasileiro. E que, se eles estiverem falando mal do Canadá, é a experiência deles que perde o valor, né? Então, existe um valor simbólico muito grande no currículo e que falar sobre as contradições em relação à expectativa, sobre os problemas do Canadá, na verdade, tira o valor da experiência deles. Então, existe um conflito de interesse sobre desmistificar essa ideia de que o primeiro mundo resolveu tudo, né? Então, a gente volta pra cá e continua falando isso, porque essa reprodução dessa propaganda valoriza a nossa própria experiência, né? E isso acontece, tô falando do Ciências Sem Fronteiras, mas é uma questão endêmica, né? Então, se o acadêmico também foi pra França, foi pros Estados Unidos, foi pro Canadá, foi pra Alemanha e percebe isso como um forte no seu currículo, vai ser muito mais difícil se engajar criticamente com essa experiência num contexto onde as pessoas não estão preparadas também pra ouvir isso, né? E rearticular todas essas formas de atribuição de valor. Então, é um problema meio sério que a gente tem aqui no Brasil, e é um problema que eu percebi, então, enquanto trabalhando com essas questões nesses diferentes países. Então, eu tenho, por exemplo, alunos de doutorado que questionam a educação na Finlândia, né? Toda essa propaganda que é feita sobre a educação na Finlândia. São finlandeses. E eu percebi já que falar, se eu criticar a educação da Finlândia, as pessoas até ficam bravas comigo, né? Aqui no Brasil, porque qual é o meu direito, né? De tirar esse sonho, essa esperança de que tenha dado certo em algum lugar e que tenha uma solução que possa ser importada. Já quando eu uso os meus alunos finlandeses criticando, a resposta é diferente, né? Um pouco diferente. As pessoas têm um pouco mais de abertura. Mas existe, sim, uma esperança grande no Brasil de que lá fora tenha dado certo e que, portanto, seria interessante a gente buscar essa resposta lá fora. Algumas vezes eu tenho colocado a questão e se não deu, né? Se realmente foi tudo, tudo, um mito, né? Se não tem uma resposta lá fora, da onde a gente começa a pensar? Se a gente não conseguir pensar na gente como simplesmente atrasado, né? Ou tendo uma cultura deficiente, da onde que a gente começa a pensar sobre as soluções para os nossos próprios contextos, né? Então, essa é uma coisa que veio bem forte para mim aqui nessa experiência do Brasil. E o que tem relação ao próximo item, né? Que são essas desproporcionalidades e esperanças ilusórias, né? Esse olhar seletivo também que acontece quando a gente vai para fora de que vê o que a gente quer ver, né? A gente daí não quer ver aquilo que vai contrariar as nossas expectativas ou vai contrariar a história que a gente já quer, já tem preparada na cabeça da gente que a gente quer contar no nosso retorno ao Brasil, né? Que vai nos elevar e nos tornar mais importantes por causa deste contato, né? Então, existe... Eu comecei a perceber, né? Dentro da mídia também aqui no Brasil como é que isso é reproduzido. Então, eu vi um Globo Repórter sobre a Suíça, né? E que dava a impressão de que se a gente trouxer os suíços, alguns suíços para o Brasil e deixar eles como nossos governantes, né? O nosso país vai ser maravilhoso igual ao deles. Então, existe uma desproporcionalidade muito grande, né? Entre um país pequeno e um país grande como o Brasil. Os problemas que se tem no país pequeno, os problemas que se tem no país grande, os históricos desses dois países que não é colocado na mesa. Só existe a percepção de que eles conseguiram o que conseguiram por causa de um conhecimento, uma cultura superior, mais organizada. E foi interessante que o Globo Repórter começava a perguntar, né? Para as pessoas qual é o problema desse país? Está tudo tão perfeito. As pessoas diziam é o frio, é o frio. Ninguém falava dos problemas reais que existem na Suíça, né? Sobre, por exemplo, o custo de vida altíssimo. Então, para manter tudo aquilo ali, precisa-se pagar uma enorme carga, né? De imposto. O racismo que existe lá, o problema enorme que se tem com a imigração. O histórico deles de corrupção, né? Que tem que ser negado, porque se beneficiaram muito da colonização, da escravatura, né? E essas contas não podem, essa história não pode ser contada, não pode ser aberta. Então, essas negações da história de cada país, o ponto da sombra, né? Dessa história, que daí proporciona oportunidades de se construir essa mística, né? Do desenvolvimento, nunca é abordado. E se a gente não abordar, qual o custo disso? Para o nosso presente e para o nosso futuro. Essa é uma coisa que está pegando para mim, né? Para poder ficar refletindo, porque se não abordarmos essas contradições, esses paradoxos, né? Se a gente não olhar para o contrapelo da história, a gente vai continuar reproduzindo uma propaganda, né? Mistificada. E vai continuar construindo esperanças ilusórias, que na verdade não nos ajudam a repensar nossos problemas de outra forma. Outras questões relacionadas ao contexto discursivo no Brasil, uma coisa que eu percebi que também é muito, é endêmica, mas é muito típica do momento que a gente está passando agora nesses últimos anos, né? Em relação à polaridade política brasileira, é o entravamento em polaridades, né? A dificuldade de exercício de autocrítica e de abordar com sobriedade paradoxos, contradições, nuances e complexidades sem excessos emocionais. A gente está numa polarização de opiniões e excessos defensivos que deixa muito difícil a conversa, uma conversa mais sóbria e uma conversa mais realista sobre os problemas. Então, existe um ataque muito grande e se você não está comigo, você está contra mim, a coisa fica polarizada no branco ou no preto e a gente para de pensar, né? Então, a gente precisa retomar a forma de se conversar e também o conteúdo dessas conversas para poder avançar numa conversa sobre internacionalização que leve para outros lugares, que abra outras oportunidades. O segundo ponto são as crises, né? Aqui e lá fora. Então, a gente tem uma percepção de que a crise está só acontecendo no Brasil e fica até com vergonha, né? De tudo o que aconteceu em 2015. Na verdade, a crise é mundial. Crises de corrupção existem em todos os países, né? E a gente precisa ter uma ideia de que... de onde vêm essas crises, né? De qual é a análise sistêmica que a gente tem e de o que conecta essas crises que a gente está vivendo. Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que no contexto da internacionalização o nosso aluno internacional já está subsidiando uma educação já privatizada lá fora, né? O sucateamento da educação pública acontece há muito tempo, né? E que para muitas universidades principalmente do Canadá e dos Estados Unidos a retirada do investimento do Estado na educação está sendo abordada com uma questão que a internacionalização vai ajudar a superar. Então, esse aluno internacional está sendo visto como uma possibilidade, então, de suprir uma necessidade, um buraco que ficou, então, deixado pelo Estado. E que dentro desse contexto maior existe uma insustentabilidade dessa situação que daí nos conecta de volta ao que liga todas essas crises. Então, o que é necessário para a gente também para a gente poder ter uma discussão mais séria sobre isso é ter uma ideia sistêmica da questão da insustentabilidade da produção de conhecimento dessa forma, né? Desse imaginário global que eu já venho comentando e da nossa forma de viver em relação em uma forma em relação ao meio ambiente em relação à exploração do trabalho, né? Em relação também à questão social de relações mesmo. Então, eu coloquei alguns sites que eu usei no curso de Ideias de Cidadania Global da Unicamp para discussão como o Footprint da WWF o Slavery Footprint também que trata da questão da escravatura moderna e o projeto Global Pop da Universidade de Califórnia Berkeley que traz um pouco dessas discussões de forma sucinta e de forma engajadora para a nossa mesa de discussão, né? Para que a gente possa discutir de uma forma diferente. Gostaria de ver mais, né? Dessas discussões acontecendo no contexto brasileiro. Então, o que eu achei interessante nesse contexto de reflexão foi colocar algumas questões na mesa, né? Então, coloquei aqui questões interessantes para discussão no contexto brasileiro. Foi o que eu incentivei os meus alunos a fazerem, mas também acho que seria interessante ampliar o âmbito dessa discussão para a academia mesmo, né? Para o ensino superior. Então, a primeira questão é o que queremos com a internacionalização. Inserção em que, de que tipo, nos termos de quem, as custas de quem, a quem prestamos conta. A gente quer parceria, quer colaboração, com que propósito, de que tipo? A gente quer prestígio, status, para benefício de quem? Somos consumidores ou produtores de conhecimento, fornecedores ou parceiros para trocas de mão dupla. Aqui a gente precisa pensar também na nossa relação aos países da América Latina, né? Porque aquele imaginário global que a gente tem não é somente em relação a nós e aos países ditos desenvolvidos, mas também em relação ao nosso próprio contexto, por exemplo, da América Latina. Qual que é a nossa relação de produção de conhecimento em relação ao Paraguai, por exemplo? Isso precisa ser pensado de duas formas, né? E agora com a pausa no Ciências Sem Fronteiras, vamos perceber quem eram os parceiros também em relação ao lado de lá, né? Se eram fornecedores ou parceiros mesmo nessa forma de educação internacional. Se precisamos de ferramentas de primeiro mundo, precisamos dessas ferramentas para quê? Para ficar no primeiro mundo? Para trazer o primeiro mundo para o Brasil? Para fazer do Brasil o primeiro mundo? Para aprender com os erros do primeiro mundo? Para fazer algo diferente do primeiro mundo do Brasil? De onde vem essa ideia de primeiro mundo? Quem inventou? Quem definiu? Em nome de quem? Em benefício de quem? Às custas de quem? Precisamos ter essa conversa. Em que contextos a ideia do primeiro mundo é interessante a gente manter? Em que contextos é interessante desconstruir essa ideia? para onde a gente está indo nessa discussão? Como a gente deve se posicionar frente ao imperialismo? Essa é uma questão forte que veio também na discussão entre as diferenças diárias. Como a gente pode negociar a simetria nessas relações de forma sistêmica? Como é que a gente desconstrói o imaginário global nas nossas relações em nível pessoa a pessoa, instituição a instituição, país a país e no modo geral? O que nós temos a oferecer? Enquanto brasileiros ou dentro dos nossos contextos regionais ou nas nossas instituições, dentro da nossa disciplina? Essa foi uma questão que foi levantada dentro do curso pelo pessoal das exatas. Mas professora, o que a gente pode ensinar? Tem muito a ser ensinado. E a gente precisa trazer essa questão para a sala de aula, para os ambientes de pesquisa para que a gente possa se perceber como produtor de conhecimento e contribuidor dentro da discussão maior. O que nós temos a aprender para além dessa propaganda? Para além de que a gente tem que ir lá e importar as soluções pré-determinadas, pré-fabricadas? Como é que a gente aprende a aprender? Como é que a gente aprende aprendendo? E como é que a gente aprende uma lição que ainda não está formada? Como é que a gente aprende caminhando, se perguntando, perguntando juntos? Como que a gente pensa em interculturalidade, a internacionalização e a ambientalização juntas? De outra forma, para além do desengajamento crítico e da celebração à crítica, que também pode ser vista nos embates de excesso polarizados. Como promover uma interculturalidade e internacionalização que expanda e pluralize horizontes baseada no bem comum? A gente pensa, às vezes, que a internacionalização só expande horizontes, mas, na verdade, muitas pesquisas mostram que quando você cruza a fronteira e só vê o que você quer ver, você, na verdade, vem com uma visão muito mais restrita, ou confirma a sua visão restrita, voltando para o seu contexto. como é que a gente faz, como é que a gente prepara os alunos para realmente pluralizar, para poder encarar o desconforto que traz essa reorganização do conhecimento lá fora, e para trazer uma coisa, uma visão nova das coisas. E como é que a gente orienta essa educação para o bem comum ao invés do bem individual que daí volta e se retorna para uma hierarquia de competição? Como é que a gente pode trazer isso de volta de outra forma? Que lições podemos aprender com nossos vizinhos na América Latina? Que lições podemos aprender com comunidades que desafiam fronteiras ideológicas e políticas, como as comunidades surdas, indígenas, quilombolas, comunidades marginalizadas têm muito a nos ensinar. Que tipo de internacionalização e cidadania global diferente o Brasil pode desenvolver e defender na esfera internacional? Será que seria interessante a gente se posicionar de uma forma diferente e usar o nosso momento político e até o de crise para trazer uma coisa nova? Como a gente pode desmistificar a ideia de primeiro mundo se estamos investidos na esperança de ascensão individual ou coletiva? Esse paradoxo que a gente vive no contexto brasileiro precisa ser colocado na mesa. onde é que está a nossa esperança? Onde é que a gente alocou a nossa esperança? Se isso é ilusório ou não e como é que a gente pode rearranjar, reorganizar esses desejos de desenvolvimento, de ascensão? Ascensão em que? Ascensão para que? Quem que definiu isso? Qual que é o histórico dessas histórias e como é que a gente pode pensar de forma diferente? E aqui eu volto para o projeto Ética e Internacionalização na Educação Superior que é o projeto da Finlândia que eu mencionei no primeiro vídeo onde a gente tem uma cartografia de diferentes tipos de internacionalização. Internacionalização de mercado, cívica, antiopressiva e translocal. E que abrem ou fecham diferentes formas de articular novas possibilidades. Então a internacionalização para a sociedade de conhecimento para a economia de conhecimento global é a internacionalização que a gente achou que foi dominante nos nossos dados, principalmente na perspectiva das instituições que é uma internacionalização para o mercado pensando primeiramente sempre na empregabilidade na competitividade nos rankings entre as instituições e no prestígio uma economia de prestígio que coloca a instituição como uma imagem corporativa o branding da instituição. E daí todas as atividades são de formas diferentes orientadas a esse branding da instituição. E o que isso muda então na produção do conhecimento e o que isso significa então para a autonomia e a liberdade intelectual dos professores e da pesquisa. Então são questões que a gente precisa colocar na mesa e que precisa articular para ver se a gente consegue aprender com os erros de quem já passou por isso em outros contextos principalmente em contextos dos ditos primeiros mundos. Aí a gente tem outra forma de internacionalização que contrapõe essa internacionalização para a sociedade do conhecimento global que é a internacionalização para o bem comum global. mas essa internacionalização para o bem comum global que passa pela democratização do conhecimento que passa pelas relações internacionais através de instituições supranacionais como a ONU ou a UNESCO ela apesar de fazer frente às vezes estar extremamente conivente com a sociedade do conhecimento com a economia do conhecimento ela ainda reproduz o imaginário global problemático das hierarquias ela não questiona as hierarquias ela questiona simplesmente a mercantilização do conhecimento e da educação mas ela é um posicionamento importante. temos também mas de forma muito menor uma ideia de internacionalização não opressiva anti-opressiva que a gente percebe por exemplo nos alunos do Canadá que lutam contra o investimento das mineradoras na educação superior que já existe então na minha universidade por exemplo existia a ideia existia a ideia de se criar um centro mundial de mineração e esses alunos então trazem por exemplo as comunidades da Guatemala que estão sendo afetadas pelas mineradoras canadenses para conversar sobre o impacto dessas mineradoras em outras comunidades e como é que a gente externaliza os custos desse desenvolvimento do Canadá quem é que paga pelos custos do desenvolvimento do Canadá dessa mineração e desse investimento na educação esses alunos estão trazendo essas discussões para dentro da universidade de uma forma internacional porque lida com outras comunidades em outros países então a gente colocou isso como exemplo de uma internacionalização antiopressiva achamos também exemplo de uma internacionalização translocal que é a que a gente achou na América Latina em universidades que partem de uma outra perspectiva sobre o mundo uma perspectiva andina indígena em duas universidades na América Latina onde se questiona consumismo individualismo e a ideologia do capitalismo e a ideologia de que a terra em si é uma propriedade que pode ser explorada então ele questiona o antropocentrismo e a gente achou que isso dentro desse projeto a gente não percebe isso como para onde devemos produzir necessariamente mas de que é um exemplo de que se pode imaginar de forma diferente isso nos inspira a repensar o que a gente está fazendo e a imaginar de outra forma é uma forma de se olhar a diferença como inspiração para que a gente tenha mais responsabilidade no pensar no nosso próprio contexto então a gente usou esses exemplos como forma de inspiração de se pensar de uma forma radicalmente diferente numa existência radicalmente diferente mas que não nos dá a solução ela nos dá simplesmente as possibilidades de se pensar diferente de se imaginar de forma radicalmente diferente é assim que a gente percebe o uso desses exemplos mas infelizmente como eu falei antes a maior parte dos nossos exemplos ainda se fixa né infelizmente na internacionalização para uma economia de conhecimento global né knowledge society knowledge economy que vê a internacionalização então como a inserção no mercado global de consumo e de produção então o nosso maior desafio para a internacionalização é reorientar essa máquina né que já está em andamento muito mais intensamente nos países onde isso já vem acontecendo há mais tempo né que não é o caso do Brasil que ainda tem uma educação pública muito forte né e o que a gente pode aprender com essa máquina para que a gente tenha uma história diferente no Brasil né como é que a gente pode defender o que a gente às vezes conta como se a gente esquece né que é um privilégio que é essa questão de se ter ainda uma educação superior pública e de com certeza existe uma discussão enorme sobre qualidade mas o que eu vi no Brasil principalmente nas humanas foi que em certas áreas existe uma profundidade muito grande de discussão que precisa sair do Brasil né tem muito a oferecer lá fora mas que precisa se engajar também de forma diferente perder talvez seja um medo ou perder a rejeição né e se perceber contribuinte para um contexto global em que a gente pode sim defender o bem comum o bem público também né a discussão do que que é o que é público o que que é a discussão na Europa seria dos comandos né o que a gente pode defender como coletivo então essa que é a mensagem que eu deixo para vocês por favor aprendam com os erros dos outros para não cometer os mesmos erros no Brasil principalmente enquanto se estiver achando que na verdade os erros deles são as nossas soluções as soluções que a gente precisa importar né a gente precisa abrir o olho e perceber que existem contradições complexidades e diferenças que a gente tem que levar em conta e que precisa ser realmente aprendido com o que deu errado lá fora né para que a gente faça erros diferentes aqui no Brasil não precisa repetir os mesmos erros eu vou terminar aqui então com a menção de alguns materiais de apoio para essa discussão no Brasil que eu acho que podem oferecer alguns subsídios né para a gente continuar essa discussão por aqui o primeiro é o acordo de internacionalização na educação desenvolvido pela associação canadense de decanos de educação que até um certo ponto é um documento contraditório mas que também oferece algumas ideias muito progressistas como base para a discussão acho que seria muito interessante ter um documento parecido no Brasil o segundo documento é o documento de cidadania global da Unesco que saiu em 2014 né que também oferece alguns subsídios em relação a delineação do que seriam esses valores de cidadania global que precisam ser colocados em discussão né mas existe uma certa clareza nesse documento nesse documento que é muito melhor do que os documentos de cidadania global que eu tenho visto nos últimos 15 anos né é um documento interessante também limitado né que também reproduz bastante o imaginário global mas que traz também uma contribuição o documento também da Unesco intitulado sete lições complexas para a educação no futuro do Edgar Morin é super interessante também ele está um documento de 1999 mas que traz uma crítica bem profunda ao contexto moderno e propõe algumas orientações para o futuro também com algumas limitações né e precisa ser engajado criticamente mas eu recomendo como como base para a discussão né e daí eu tenho dois textos que foram escritos no contexto da Inglaterra para começar essas discussões em 2008 e 2006 respectivamente que são dois projetos chamados um chamado pelos olhos dos outros e o outro chamado espaços abertos de pesquisa ou de diálogo né e eles estão disponíveis então no site da academia .edu ambos foram construídos em parceria com educadores ingleses e também com o professor Limário Menezes de Souza da Universidade de São Paulo né o True Other Eyes foi feito com ele que podem também dar apoio para essa discussão e eu vou deixando vocês aqui o próximo vídeo então é sobre os alunos e sobre o curso de ideias de cidadania global e eu vejo vocês no próximo vídeo muito obrigada tchau 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 tchau